Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se você não estiver bem, talvez esse vídeo possa te ajudar. Eu acredito que ele possa te ajudar de alguma forma. Pra quem não me conhece, eu sou o Jefão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sou uma longa história, não é mesmo? Mas hoje, pessoal, eu voltei aqui depois de bastante tempo, nesse estilo de vídeo, né, batendo um papo com vocês, conversando com vocês. Estou aqui na minha casa, na minha sala, nesse local que eu me sinto extremamente confortável pra gente poder falar aí com o público jovem, com jovens, que eu sei que tem muitos aí cristãos também. E assim, a primeira coisa que eu quero pedir pra você, pessoal, não é pra você dar like, se você quiser você pode, não é pra você se inscrever, você também pode, mas a primeira coisa que eu peço pra você é o seguinte, vamos respirar. Sei que tá tenso o negócio, eu sei que o negócio não tá fácil pra ninguém, só vamos respirar e tentar se fazer presente aqui, nesse local agora. Então, se você tá com pressa, você pode, talvez, adiantar o vídeo aí, colocar ele pra falar um pouquinho mais rápido, ou você pode, talvez, fechar esse vídeo e fazer o que você precisa fazer e depois voltar. Eu só preciso que você foque um pouquinho aqui pra gente poder bater um papo e se entender, beleza? E eu gostaria de falar pra vocês as minhas experiências relacionado a realmente querer desistir, né? As pessoas relacionam muito, fala-se muito em fracasso e sucesso. E pra mim, acho que o maior sucesso do ser humano é nunca desistir. Então, eu posso dizer pra você aí, ao longo da minha vida, e o tio é velho, que já existiram momentos na minha vida que eu tentei desistir. E como eu sei que aqui existem muitas pessoas que acreditam em Deus e, às vezes, estão buscando uma palavra aí de conforto, né? E você não vai encontrar essa palavra em mim porque eu nem sempre posso confortar as pessoas. Mas eu creio que, através do que eu acredito e o que me fez não desistir, talvez você também possa se agarrar nisso. E eu acho que não importa qual é a sua fé e em que você vai se agarrar. Se agarra em algo pra não desistir e você ter sucesso, tá bom? Bom, galera, eu cresci na igreja evangélica, na igreja cristã, né? Eu fui adotado por uma família cristã, uma família presbiteriana. Mas, graças a Deus, eu convivi com pessoas muito mais abertas, muito mais humanas e não religiosas, né? Eu costumo dizer que os amigos que mais me mantiveram na fé cristã foram meus amigos ateus ou católicos porque eles sempre tinham uma palavra que, através dessa palavra, eu deixava a minha fé muito mais forte do que as pessoas que conviviam ali fechados na igreja comigo. Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra você que busca uma fé, eu acredito em Jesus Cristo. acredito que ele morreu por mim, foi ele que me salvou, redimiu os meus pecados e eu acredito também que ele fez isso por toda a humanidade. E visitar outras religiões, me relacionar com outras pessoas de outras religiões, não deixou Jesus Cristo menor na minha vida. Muito pelo contrário, ele só aumentou. Então, pessoal, busca a sua fé e nós não precisamos achar que, porque essa fé que vem de encontro a nossa, por conta disso, a gente desmoralizar, difamar, e realmente apontar o dedo e falar que o demônio tá lá e Deus tá aqui, a gente acaba criando uma separação. Uma coisa engraçada que a religião, que é essa coisa de religar, né? Ela também acaba, ao mesmo tempo, fazendo essa coisa de separar as pessoas em colocar eu que sou santo, estou aqui no templo e você que é pecador, e você que tem outra religião, e você que se veste assim, lá longe. Então, a gente precisa tentar entender e partir desse princípio de respeitar a religião do coleguinha. Agora que a gente já fez essa grande abertura pra vocês, eu gostaria de dizer pra vocês que eu sou extremamente feliz de voltar a gravar esse conteúdo aqui com vocês, que a gente bate um papo, né? Eu não sou o mestre que você vai seguir, eu não sou o seu guru, tá? Eu sou uma pessoa perdida também, que também tá tentando achar o caminho, que também tá tentando encontrar a saída, tá? Bom, então, como eu sou cristão, eu cresci numa igreja presbiteriana, fui adotado por uma família presbiteriana, eu aprendi com a minha mãe, aprendi nos acampamentos de igreja, a ler a Bíblia, a me concentrar na Bíblia, a entender os ensinamentos que a Bíblia tem. E eu acredito na Bíblia, gente, não é só porque é um livro cristão, não. Eu acho que é impossível se você parar cinco minutos do seu dia, dez, e às vezes você vai parar muitas, às vezes vai parar poucas, às vezes vai ficar anos sem abrir a Bíblia. Eu tô falando pra vocês do meu relacionamento com Deus, tá? Porque se você conseguir colocar isso pra dentro de você, deixa de ser só papel e começa a virar realmente o que Deus é na minha vida, o que Deus é na vida de muita gente, que é vida, esperança, paz. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia e você se diz cristão, alguma coisa tá errada. Eu acho que a gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. e essa Bíblia conta a história de Jesus avisando que ele viria, que ele veio, morreu, ressuscitou e que ele vai voltar. Então, eu queria já ir direto aqui ao ponto. Eu quero usar como base do que eu vou falar aqui pra vocês o Salmo 42, tá? Eu, durante essa semana, tava pensando sobre isso. É um Salmo que realmente conta sobre a tristeza. Você pode ler, você pode colocar pra ouvir se você não conseguir ler. Mas realmente mostra porque eu acredito na Bíblia. A Bíblia trata de sentimentos e necessidades há mais de dois mil anos. Então, acredito que isso aqui é um manual, sim, pro ser humano viver melhor, sim, pro ser humano conseguir caminhar conforme a vontade de Deus. Agora, nós ainda não estamos no céu, nós estamos na terra, então a gente precisa comer, a gente tem os nossos defeitos. existem momentos que nós estamos mais próximos de Deus, existem momentos que nós estamos um pouco mais distante por nós, porque Deus sempre... Foi engraçado essa semana uma menina, eu voltei a produzir conteúdo no Instagram de moda, e ela, ah, voltou com versículo e com moda, que bom saber que você voltou pros caminhos de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, pelo menos é o que eu acredito, não existe mais voltar pra Jesus, né? A gente pode se perder, mas Deus tá sempre ali, Jesus tá sempre ali, e a partir do momento que a gente confessou Cristo como nosso Salvador, não tem mais volta, e é a nossa obrigação tentar seguir o máximo que a gente pode. Pessoal, se você não sabe da minha história, eu gostaria de compartilhar pra tentar ajudar você. eu tive um número de seguidores muito grande no Instagram, eu ainda tenho um número de seguidores razoavelmente grande aqui, não é milhões, mas é grande, 145 mil pessoas. Eu participei de show de televisão, eu tive em clipes, mas não é sobre mim. Eu quero dizer pra vocês, gente, que nos momentos que a gente mais precisa, quando a luz se apaga e quando a gente realmente perde essa multidão, a multidão, ela vai seguir a gente e também ao mesmo tempo ela vai devorar a gente. A multidão, como diz Mano Brau, ela é um monstro sem rosto e coração. Então, eu vivenciei o que a multidão é capaz de fazer e durante muito tempo eu achei que alguma coisa estava errada com a forma de pensar, com a forma de agir, porque eu tentei ao máximo que eu pude ser verdadeiro com o que está aqui na Bíblia. Às vezes eu consegui, às vezes não. Mas o que eu quero dizer pra você hoje, que talvez está passando por um momento difícil, não escute a multidão. A multidão, de fato, de verdade, não está nem aí pra você. Elas vão falar de você um tempo e depois elas vão te abandonar. foca no seu propósito. Porque o mesmo Deus que estava comigo num apartamento luxuoso, junto com o Whindersson Nunes, numa mansão com o Felipe Neto, ou na Globo com o André Marques, é o mesmo Deus que estava comigo enquanto eu limpava supermercado, enquanto eu dormia no carro, enquanto eu peguei um Uber e tentei me jogar de uma pedra no Guarujá. a sua dor só você pode sentir. A sua dor só você sabe o quanto que dói. Mas eu estou aqui pra falar pra você porque eu fui lá em cima e eu caí lá embaixo pra falar pra você que quem me sustentou de pé foi Jesus. E não esse Jesus segundo a religião dentro dessas quatro paredes. Porque eu conheci Jesus vivendo com as pessoas. Eu costumo dizer que se você não é capaz de abraçar um mendigo fétido fedendo amígio, você não foi tocado completamente pelo Espírito Santo. Porque só uma pessoa tocada pelo Espírito Santo gosta do outro, quer se aproximar do outro, independente da forma que essa outra pessoa está vestida, independente da outra forma que você está olhando com seus próprios olhos. Então você está... eu sinto que o que eu aprendi dentro da igreja é que a igreja é excelente pra dar esperança, pra dar vida. A pessoa chega sem nada e a igreja dá uma roupa, dá um teto, dá um lugar pra chamar de seu. Às vezes é tudo que a gente precisa. Eu não estou aqui pra falar mal da igreja. Mas agora falando da igreja que somos nós, a gente fala o ano inteiro Ah, não me liga. Ah, pô meu, tá vendo que eu tô... A gente manda mensagem no nosso Instagram pras pessoas que a gente não quer falar com elas de jeito nenhum. Que a gente não quer ouvir o choro delas, a alegria delas. A gente não quer... A gente manda essa mensagem que eu tenho muita coisa pra fazer e pouco a gente se relaciona com o outro. Então, por favor, não me vem com setembro amarelo se durante todo o ano a mensagem que você mandou foi que você não tá nem aí pra ninguém. A palavra de Deus também me ensinou e o buraco que eu me enfiei também me mostrou que quando você tá precisando de uma mão pra te estender, a multidão desaparece. E só você pode olhar pra você e sair desse lugar. Então, meu amigo, você que acredita nessa igreja que é você, seja igreja. seja igreja com quem precisa que você seja igreja. Com os gays, com as prostitutas, com os pecadores, com os mentirosos, com o Pablo Marçal, com o Lula, com o Bolsonaro. Deus não tem partido, Deus não tem placa de igreja. Deus ama os budistas e os presbiterianos. Então, nesse mês de setembro amarelo, voltando aqui pro meu canal, eu não podia deixar de passar essa mensagem pra você porque existe um sucesso que se vende aí fora. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de roupa muito cara, você só precisa de você e não desistir de você. Pessoal, o sol tá vindo ali, tá atrapalhando a gente, eu vou tirar. Só pra gente encerrar o nosso vídeo, é... voltar pro meu canal dando uma mensagem pra todo mundo que me segue. Não existe o Jefferson parar de buscar a Deus e servir a Deus. Não existe o canal do Jefferson só porque ele não posta mais vídeo, porque ele não fala mais no Instagram. O meu púlpito sempre foi a rua. O meu púlpito sempre foi a minha casa. Então, eu prego na minha casa, eu prego na rua, eu prego aonde eu for e eu não preciso ganhar dinheiro com isso, eu não preciso ganhar aplauso de ninguém com isso e eu não preciso vir aqui e dar minha cara pra vocês e falar que eu tô fazendo ou deixando de fazer. Porque não foi isso que Deus me ensinou. Deus me ensinou a viver a vida de acordo com o que ele ensina aqui. Agora, eu sou um pecador, assim como você. O meu papel não é te julgar, nem apontar o dedo pra você, porque não é isso que Deus faz comigo. Cada vez que eu caio, ainda maior é a mão de Deus. E eu digo cair porque o pecado, ele não altere nada a Deus. O pecado vai alterar você. Você usar a sua sexualidade de forma deturpada vai atrapalhar você. Você beber, você não praticar esporte, não cuidar de você. Cuida de você, foca em você e por favor, galera, se cuide, busque ajuda e você seja a mão pra estender. Pega o seu telefone aí, aquele amigo seu que se rompeu porque ele é bolsonarista ou porque ele é negacionista. Fala pra ele que você entende a forma dele pensar. E você, também que é bolsonarista e tem seu amigo que é comunista, petista, passa o telefone. Às vezes, o que você colocou sobre ele é muito pesado. Claro que, né, a pessoa desistir não tem nada a ver com você, tem a ver com ela mesma. Mas a gente não pode, talvez, formar uma barreira e realmente tá aí pras pessoas. Galera, vamos tirar tempo pra ouvir coisas que são importantes. Eu não vou me adaptar ao algoritmo e correr com meus vídeos. A gente vai vir aqui, a gente vai bater papos curtos e a gente vai bater papos longos. Eu espero que você tenha de verdade paciência pra ouvir e se a minha arrogância, se a meu caminhar porque você me conhece um pouco atrapalhar a mensagem, esquece o Jefferson e foca em Jesus. Só ele que não errou. Um abraço, um beijo, muito obrigado por vocês, até o próximo vídeo. Se você puder, produção tá pedindo ali, dá um like no vídeo, compartilha com essa pessoa que você acha que tá precisando e o Deus que habita em mim também salda o Deus que habita em você um abraço e até o próximo vídeo. Um beijo.